Uma streamer de CSGO chinesa raspou um Titan holográfico de um M4 Roll. Ué, você não ouviu errado não. Esse é o vídeo de hoje. Top Skin, um novo site de abertura de caixa pra você garantir aquele profit assim como eu fiz. Caixas, contratos, batalhas e sistema de bônus pra você garantir aquelas skins grátis. Você ainda pode criar sua própria caixa e escolher as skins que vão dentro dela. E por último, mas não menos importante, aquele famoso upgrade pra você conseguir trocar sua skin por uma outra mais valiosa. Garanta 40% de bônus no depósito com o código LOGINBR. Link na descrição. O lendário Titan holográfico de cada 2014. Ele custa hoje mais de 50 mil dólares. As vendas recentes aí estão perto de 55 mil dólares mais ou menos. E quando aplicado em alguma skin rara, esse adesivo mantém uma parte do seu preço. Principalmente quando tem mais de um Titan igual, aplicado na mesma skin. A gente tem a gravação da live stream dessa streamer salva aqui no Bilibili. É um site como se fosse o YouTube da China, né? E aí o que acontece é o seguinte. Aparentemente, essa streamer de CSGO chinesa havia recebido emprestado essa skin aí. A M44 Roll com dois Titans holográficos. E dois Titans não holográficos. Adesivos um pouco mais baratos. E aí, beleza. Pelo que eu tô entendendo, cara, o que que era o objetivo aqui que ela ia fazer pra algum colecionador. Provavelmente o colecionador dono da SM4A4, o Howl, queria que ela aplicasse dois Titans. E é o que parece. Porque ela tava na tela de raspar os adesivos da skin. Parece que ela tava falando que ela iria raspar os Titans não holográficos. São esses aí, papers. E aí ela foi ali, deu um clique no paper, não sei o que. Dei outro clique, deu uma gritadinha. E aí, beleza. Raspou o necessário pra deletar o sticker e deletou. Agora tinha... Nossa! 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 PQP! Ela fez isso mesmo que eu tô pensando que ela fez, cara. Ela deu um misclick. Ela vai chorar? Ah, chorar! Mano do céu! Galera, pra quem não tava entendendo, ela tava raspando numa velocidade, tipo assim, sem prestar muita atenção e sem ter muito cuidado. E aí ela abriu pra raspar o último, mas ela clicou no holográfico sem querer, bicho. E aí a cagada já tinha sido feita, tá ligado? Porque não tem como voltar atrás quando você raspa um adesivo ali. Não tem botão de confirmar na primeira raspada, só na última. E aí, pelo que eu entendi, ela já entrou em caule com o dono da skin, que deve ter ficado desesperado. E agora vamos entrar em detalhes sobre o preço que essa raspadinha acabou custando, galera. Porque, como eu falei pra vocês, esse aqui é um adesivo que hoje custa 55 mil dólares. Então vamos falando aí de aproximadamente 290 mil reais, cara. Claro que uma arma com uma HAL ali não custa 290 mil reais só porque ela tem um Titan aplicado. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas, tipo, eu já tive essa HAL aqui no passado, tá? Com dois Titans holográficos, que é a mesma skin em questão que a gente tá olhando aí no vídeo. E é uma skin bem famosa na comunidade de skins porque foi uma HAL 0.059 que foi duplicada quase 20 vezes. E todas essas vezes com os dois Titans. Então a gente tem diversas versões dessa HAL aqui, tipo assim, tem umas que só tem dois Titans. Tem umas que a galera aplicou mais dois Titans, continua o mesmo, float mesmo, pattern. Esses dois já estavam aqui, foram duplicados junto com a skin e aí aplicaram mais dois Titans. Isso aqui aconteceu algumas vezes e eu acredito que era isso que eles estavam tentando fazer. Aplicar mais dois Titans depois na HAL. E aí a respeito do prejuízo, galera, a skin que era essa daqui custava cerca de 30 mil dólares. Pelo menos na época que eu vendi ela foi por 30 mil dólares. Acredito que tá mais ou menos o mesmo preço até hoje. Mas ela foi disso daqui pra isso daqui. O dono decidiu colar um Titan de Colômbia 2015 ali naquele que tinha sido raspado. Ah, e um desses Titans holográficos aí tem uma raspada, né? O que faz a arma perder muito valor. Porque, pensa comigo, essa era uma skin que custava 150 mil reais e tem mais de 10 anunciadas no mercado da China. Automaticamente ninguém vai pagar 150 mil reais por uma skin que um dos Titans, que basicamente significa metade do valor da skin, tá raspado. Mesmo que seja uma ligeira raspada, apenas uma vez ali que a extrema clicou, tá raspado. Então ninguém mais vai pagar 150 mil reais nesse skin. É mais provável que eles paguem 100, 110. Ou seja, um prejuízo alto aí, viu, cara? Um prejuízo de quase 50 mil reais essa raspada. E ainda perdeu a chance de colar os outros dois Titans que talvez o dono teria enviado pra ela colar se ela não tivesse feito essa proeza aí de raspar um adesivo. Mas não foi a primeira vez e nem vai ser a última que vai acontecer isso, cara. Devia ter ali um botão de você confirmar que você quer realmente raspar antes de raspar, tá ligado? Não sei porque a Vava ainda não fez isso, cara. Eu mesmo morro de medo de raspar algum adesivo. Eu nem clico aqui, velho. Eu nem clico em raspar adesivo. Eu só inspeciono a skin e fica por isso mesmo, tá ligado? Não esquece de deixar um like aí no vídeo, galera. Que doideira que aconteceu, mano. Na China aí, o pessoal é louco por skins, mas eles acabam fazendo algumas cagadas porque emprestam skins pra outras pessoas que às vezes não são tão experientes no CSGO. Tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Falou!